Fala família, aqui quem? Fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos E eu quero que você preste o máximo de atenção, seja bem-vindo aqui ao canal Encarnando Sobrenatural E eu quero que você preste o máximo de atenção nesse vídeo aqui do nosso irmão Mácio Alves Silva Parceirão aqui do canal E ele me manda esse vídeo aqui do Molusco, certo? Claro que o pessoal de esquerda vai dizer que foi tirado de contexto, que ele não estava falando bem assim Mas é justamente nas entrelinhas, meus irmãos, que eles falam a verdade Você não imagina que esses caras vão chegar e vão dizer Olha, eu sou mal mesmo, eu pretendo fazer isso, não Mas eles vão saltando aos poucos, sabe? Meio que sem querer Acredito que isso vem do próprio Senhor, do nosso Deus Que faz com que palavras saiam da boca dessas serpentes Para que você e eu possamos identificar Agora, claro, quem é mal entendedor, meu irmão, não tem jeito, né? Mas para você, preste muita atenção no que vai ser dito aqui, vamos lá Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade E a mentira se tornando verdade Então você pode aplicar o golpe que você quiser Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder Pela via do voto, pela via democrática Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano E com o companheiro Fidel Castro E aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana Para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países Isso é conspiração contra a nação Nós enfrentamos o discurso do costume O discurso da família O discurso do patriotismo Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha Eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo Eles estão dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral Limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves E substituí-las por atas forjadas Uma briga, como é que vai entender essa briga? Apresentar atas Se a atas tiver burda E o teu condição é a transformação Ou o condição entra com recurso E vai esperar na justiça tomar um processo E aí vai ter uma decisão Que a gente tem que encancar A oposição que conhece muito bem como o regime opera E eu também, que já cobri muitas eleições Esperamos que o regime vai apresentar sim atas Que provam a vitória de Nicolás Maduro Então o que o presidente Lula e o Gustavo Petro da Colômbia E o Andrés Manuel López Obrador estão fazendo É dar tempo para o regime E também contribuir para a criação de uma ideia De que existe uma briga entre dois grupos Foi essa a palavra que o presidente Lula usou hoje Ou seja, uma falsa equivalência Entre um grupo que está sendo vítima de uma fraude eleitoral E um grupo que está cometendo essa fraude eleitoral É como dizer que a Ucrânia e a Rússia estão numa briga Quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia Então essas falsas equivalências que o presidente Lula gosta tanto de criar Dizer que é comparar Israel a Adolf Hitler Enfim, para criar uma confusão em termos de fundamentos éticos E em relação aos fatos Para permitir que os aliados dele possam encontrar uma saída honrosa E isso vai ser a normalização A apresentação das atas Pode acabar sendo considerado o que o presidente Lula chamou hoje de normalização É, aí haverá dois conjuntos de atas Um apresentado pelo regime E outro apresentado pela oposição Só que aquela apresentada pela oposição É as que foram transmitidas Está muito claro Para você que está desperto Mas para o gado que ainda dorme Agradecer aí ao Márcio Alves E eu tenho mais um vídeo Para você ver que esse plano Se você prestou atenção em cada palavra que foi dita aí Você já entendeu que o molusco Ele já deveria ser preso Por conspirar contra a própria nação E isso de juntar E formar uma maneira de chegar lá Sem os passos democráticos É uma conspiração Está claro Está confesso Ele é réu confesso Mas mesmo assim Eles criam tretas de narrativas E fica naquilo Não, o que está dizendo isso É eles que estão interpretando assim Não é bem isso Está tirado de contexto Quando é bem claro A mensagem que foi passada aí Em cada momento desse aí Agora vamos ver juntos aqui A outra dica Do nosso querido irmão É o José Washington José Washington Mandou um vídeo aqui Que ele completa esse que a gente acabou de ver Já é outro irmão nosso aqui E como eu digo aqui É uma grande família esse canal Quando a gente está na direção da verdade Meus irmãos Não importa se você nasceu aqui em Pernambuco Se você está em São Paulo Se você está lá no Paraná No Ceará Não interessa onde você está Você vê que o nosso raciocínio se alinha Do meu que estou fazendo o vídeo Do você que está assistindo A gente se alinha Por quê? Porque estamos procurando somente a verdade E quando isso acontece Quando tem interesse particular em cima Os pensamentos meus irmãos Não são diferentes Eles são parecidos Mesmo vindo de pessoas diferentes Então veja aqui Veja esse outro vídeo É de um minutinho só Aqui vou explicar a situação para você Teve uma votação Certo? Para forçar o Maduro A apresentar essas atas O mais rápido possível E se juntou vários países Aqui Para pressionar Exigir essa ata E precisava de 18 votos Para que isso acontecesse Imagina quem deixou de votar Fazendo com que Nós não vencêssemos Deixar o Maduro à vontade Imagina quem foi Você já deve saber a resposta Tivemos 17 votos Faltou do Brasil Não foi obrigado Ele a mostrar Porque é exatamente isso Que eu falei para vocês Em outros vídeos Eu vou confirmar aqui Isso não é um plano De um líder Ou de outro líder Da esquerda Isso é uma coisa Bem pensada Vem do Deep State É uma coisa Muito organizada E está sendo feita Etapa por etapa Eles estão avançando Com sucesso Vou mostrar para vocês Alguns efeitos Que já se vê Em grandes shoppings Inclusive Aqui do Brasil Vamos ver junto logo esse Em seguida a gente segue Obrigado Bolivia Brasil Adelante Abstenção Obrigado Brasil se absteve Obrigado Obrigado Canadá A favor Obrigado Canadá Chile Chile Por favor Obrigado Chile Obrigado Chile Colômbia Colômbia se abstine Presidente Obrigado Colômbia Costa Rica Costa Rica Por favor Costa Rica Vota a favor Obrigado Comunidade Dominica Está ausente Sr. Presidente Ecuador A favor Obrigado El Salvador Por favor Obrigado El Salvador Estados Unidos América Se aprovamos Obrigado Está vendo Agora vamos lá Para você ver como a coisa está toda ligada E primeiramente que isso é uma vergonha para o nosso país Votando a favor Da proteção Da proteção de um golpe De um vagabundo Sanguinário Que faz o que faz com Seus irmãos de pátria Imagina o que ele não faria comigo ou com você Esse vídeo também Mandado pelo José Washington Ele foi gravado na França por um português Pelo que eu estou vendo aqui E olha como ele ficou surpreendido Como as coisas estão por lá E logo logo a gente veio para o Brasil Vamos ver isso aqui Mulher, menino, velha, passando Não tem problema Eu sei o urino O que vocês acham desta cena Uma safadeza É lindo, não é, pessoal? Aqui é os urinóis, via pública Se vocês quiserem, bom lhe mijar Espetáculo Você imagina a sua filha Está de França Criança Bonito, não é? Vocês aqui sacodem a piroca Todas as vezes que vocês quiserem É mesmo assim, não é? Só aqui Aí tem safada ainda Que por conta das informações Infelizmente serem negativas Aí dizem Esses caras são profetas do caos Vivem do caos De meteopânico Cambada de vagabundo covarde Preferem enfiar a cabeça Dentro do buraco Não, procurar concurso público Procurar fazer plano de saúde Cada vez as coisas mais caras As regras As vagas mais restritas E essa é a solução Para alguns idiotas vagabundos Caramba, família Olha esse outro vídeo Para você ver Que tudo está interligado Nada disso Está sendo feito por acaso Ah, é um cara De extrema esquerda Não existe isso Isso é elaborado mesmo Ultrapassa, inclusive A quantidade de anos Que um ser humano vive Vem lá do passado Lá das antigas Vem da meta do próprio Lúcifer Pode ter certeza disso Meu irmão Olha esse outro vídeo Gravado no Brasil Você acabou de ver Também enviado pelo José Wost Tu mora aqui, irmão Veja bem Já estou até falando José Wost Abre um canal, cara Tu é um cara Que tem muita informação Eu já disse a ele Se ele abrir Eu divulgo aqui Faço questão E tenho certeza Que você ia seguir também O José Wost E olha só O que ele fez aqui Ele mandou esse vídeo aqui Veja aí Fala nada Agora no banheiro Feminino Do Shopping Pátio De Mictório Pra Homem Na verdade Trans, né? Ó É um banheiro Feminino De Mictório Pra Homem Ó Feminino Aí você entra No banheiro Feminino Não te importa Não tem nada Mas já está de cara Pode Mictório Tá vendo? Então a sua esposa Sua namorada Irmã Mãe Filha Pai Eu quero ir no banheiro Você não vai entrar Porque você é homem Você não pode entrar Mas aí vem um marmanjo Que diz que é mulher Bota uma bicha Desse tamanho pra fora E aí de você Se reclamar Né? Eu já disse pra vocês Que sacudo com as redes sociais De não poder mostrar Vídeo forte Vídeo pesado É uma maneira De censurar a verdade E manter o debate Porque nesse canal mesmo Tá aqui ó Não fazemos Vídeo Pra menores de idade Certo? Mesmo assim Se eu postar qualquer vídeo aqui Eu tomo strike E vai ser derrubado Não pode mostrar Imagem forte Não é só aqui Em todos os canais Não pode mostrar Por quê? Porque nós temos imagem Por exemplo De senhoras reclamando Com esse pessoal Né? Que não representa a maioria Deixar bem claro também Né? A gente não quer incentivar Ódio contra grupo nenhum Então A gente sabe Tem muitas pessoas de bem Mas aí o que que acontece Essas pessoas de bem Acabam levando a culpa Por esses outros Que são extremistas Que são usados Como bucha de canhão Então a senhora Vai e reclama Né? Eu vi o caso de um senhor Mesma coisa também Ele foi reclamando Só minha neta tá aí Eu não quero que você entre Isso é o quê? Eu sou mulher E eu vou entrar sim E o rapaz Não Você não vai entrar Né? O senhor Acabou tomando uma surra Né? A senhora a mesma coisa E tem essas imagens aí disponível Né? Agora você encontra Em outras redes sociais E aí você imagina Meu irmão Isso é o que gera Realmente o ódio Né? Porque você Pergunta A uma esposa sua A uma filha Por que é que ela foi agredida A um pai Né? Um pai seu Imagina Já idoso Um vovô Chega em casa Todo quebrado Por quê? Não Porque o camarada Entrou no banheiro Quando a tua filha tava A minha neta No caso E eu fui reclamar E ele me quebrou É nessa hora Que a pessoa Toma a decisão Né? Eu sou um cidadão de bem Mas eu passando Por uma situação dessa Eu iria dizer Que cadê Ficou pra homem mesmo Quer dizer Agora cadê Ficou pra homem mesmo Vou pra lá O homem é o momento Enfim família Eu não vou falar mais nada Vocês estão vendo aí Não acham Que essas coisas Aconteçam aí De fato isolado Que sai da mente Brilhante do Lula Tem nada a ver Meu irmão Isso aí Vem De um governo Das sombras De um deep state É tudo muito bem elaborado E tá sendo feito Década após década Estamos chegando Nos níveis mais altos Infelizmente disso Agora Repito mais uma vez A quem a gente pode cobrar isso? Primeiro a gente Precisa orar Pedir a Deus Né? Muita paciência Pedir a Ele Que intervenha E toque no coração Né? Desses que se diz oposição E aí nós temos que fazer A nossa parte cobrando Família Não adianta você ir No canal dos caras Os caras estão cada vez Mais famosos Milionários Os caras estão fazendo Estão ficando aqui Né? E o povo idolatrando E não cobra os caras Mas os caras estão me avisando Meu amigo Político Não tem que ter avisado de nada Certo? Político tem que mostrar o trabalho Olha Eu fiz essa pele Eu fiz esse projeto Deputado fulano Deputado ciclano Não quer assinar Meu próprio partido Fulano de tal Líder Tá farrapando Não tá Fazendo o trabalho dele De reunir a gente Conversar E mandar Aprovar esse projeto Que é bom pra um povo Você não tá vendo isso Você tá vendo o que? Cada vez mais e mais Deputados Vindo aqui Dizendo que é oposição Que é contra tudo isso Mas só noticiam O que tá acontecendo Mostram indignação E projeto você não vê Você não vê uma paralisação Sendo marcada Você não vê uma greve geral Sendo marcada Você não vê porra nenhuma Desculpa Mas você não vê porcaria nenhuma Então vai continuar babando o ovo Então você merece o país que tem Fiquem com Deus Um abraço E a gente segue juntos Fui